vou ensinar como é tirar a medida de alianças do dedo usando a fita crepe então primeiramente pega um pedaço de fita crepe e faz uma marca nela você em seguida você pega a fita põe no dedo que você vai usar a aliança bem firme bem firme mas se pudesse reventar a fita você vai passar a marquinha que você fez inicialmente você faz um to bem em cima aí você tira a fita novamente do dedo na mesa e você vai medir as certíssimos com os centímetros tudo certinho no caso aqui deu 6.9 centímetros aqui nós vamos numa tabela aí nós vamos na tabela e vão ver de acordo e vai ter a numeração assim nós vamos chegar no número. Obrigado. 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 Obrigado.